E a gente imagina vocês aí, Fernando Mendes lá nos anos 70, final de 60 e 80, e no auge do sucesso, e vou convidar Luiz Gonzaga naquele tempo, Fernando Mendes no auge, pra gravar essa música com ele. O Gonzaga ficou na felicidade da gota, se sentiu muito prestigiado, aliás Luiz Gonzaga, esse é o meu amigo Bruno, vou lhe provocar aí Bruno, vou ver se você é bom na mesa agora aí. Aliás, Gonzaga teve um momento, ele pensou que estava pra baixo, e alguns cantores, nem do Nordeste, lá do Sul do país, Benito de Paula, gravou Charles Brown, não vai Charles Brown, tem nada a ver com forró. A gente faz Luiz Gonzaga, rei do meu baião, meu amigo, eu tô dizendo isso, que eu já conversei com familiares de Gonzaga, e disse que nesse tempo o Gonzaga tava pra baixo, derrubado, sécara de tamanho nele, e Benito de Paula nos anos 76, por aí, sei lá que danado foi, eu era criança, o Gonzaga botou ele lá em Riba, falou o nome dele, é tudo aí, meu amigo Carlos, vamos escutar o Benito de Paula, meu amigo Almeida, Peixoto, e toda a família, em Barra das Belas Dias, aquele abraço, muito obrigado, em Serrana São Paulo, meu amigo Almeida, meu amigo Almeida, essa gravação, Chico Fernandes, de Fernando Mendes, foi de 78. A rocha não, né? Se você quiser. Meus amigos aí do Teatro Lambi Lambi, de Itarati, aquele abraço, muito obrigado. Meu amigo Almeida. Meus amigos, eu mandando parabéns aqui, para Daniel Campos, Daniel Campos, cabra de lado, trabalhou aqui na Rural, está recentemente trabalhando na Rádio Jornal, Daniel Campos, essa figuraça, um abraço para você, meu amigo velho, lá do bairro Rio Claro, Lúcima Freitas, César Durando está mandando os parabéns para você também, Campos, Campos, Banco do Brasil, no centro também, que eu tenho a gente, a do Jasparião, também Walter Liss, em todos os investimentos, o centro de cemini, Fernando Liss, em todos os investidores, a do Jasparião, na Rádio Jasparião, na Rádio São Francisco, Jasparião, eei, acompanhamos o Jasparião que fez, eu te penso, aqui é que eu volto com a bairro. Rio de Rio, está todo mundo ligado. Ei, você está procurando um produto natural de qualidade? Então preste atenção em mais um depoimento verdadeiro de quem toma Samba Caetana Carmel da Caixinha Verde. Eu estou antes estimulando o Samba Caetá da Carmel, você lembrei da situação da minha perna, graças a Deus eu fiquei boa da minha perna, graças a Deus, eu fiquei um bom dia. Ouve só, passa com uma parecida do Vale do Grande Rio e Petrolina, tome você também Samba Caetá da Carmel, usa a caixinha verde, agenda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Arroz Aliança Arroz Aliança Você sabia que o Petrolina é referência na vacinação contra 1.000 e 2.000? Pois é, quando receber o domicílio da construção, há de 100.000 habitantes e mais de 2.000. E o ritmo não vai para a construção. Lá, 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 Lá. Aplicados imitações desaparecem. O título custa apenas R$10,00 com chance dupla. Arregadação? Não! Você já conhece o SuperCastus? Respira os depoimentos de quem usa e aprova. Eu tenho o reto direito do sexto e no esquerdo parece que um. Então agora eu sinto essas dores quando eu me abaixo muito, então quando eu faço muito isso eu vou tomar o cálcio, mas a não sei, eu tenho uma grande infecção urinária fortíssima e é internada direto. E tenho lute também e estou fazendo uma série de vexilhas e inclusive estou aguardando a cirurgia. Sim, aquela via forte. Não entendo mais. Mas eu lhe falo uma coisa e Deus sabe. Isso é uma coisa. Eu lhe falo. 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 SuperCastus. Corra para as camadas e lojas de produtos naturais do seu município e adquira um fenômeno. SuperCastus. Um produto 100% natural que vai mudar sua qualidade de vida. Com uma pequena, uhum14s. 4 Fortunately. Você Mor Wiec. 25 Fernandes. Pois é meu camarada. Dezessete horas e quarenta e oito minutos. Esse é o forro de Santo Renanmes. Vota aí, a música é madrugada aí, continua o destino, rapaz. Minha amiga do Oaxloreste, Nadiana Arifino, está querendo recordar. Hoje o Pérsulo Silva, rapaz, do Projeto Pédia Branca, a G10. A música é madrugada, meu irmão, rapaz. O Pérsulo Silva, rapaz, do Projeto Pédia Branca, o Pérsulo Silva, rapaz, do Projeto Pédia Branca, o Pérsulo Silva, rapaz, do Projeto Pédia Branca, a G10. O Pérsulo Silva, rapaz, do Projeto Pédia Branca, o Pérsulo Silva, rapaz. E o Pérsulo Silva, rapaz, o melhor forró do mundo. Queria mandar um abração para o meu pai, Antenazidório, lá em Jutai. E todos meus conterrâneos deредa, Jutai. Um beijão para todos. Valeu, cabra danado, um abraço pra tu! Um abraço também aqui pra Gilberto Silva do Projeto Pedra Branca. Já falei nele, arrocha não, capricha! Nathanael já chegou, Nathanael já chegou! Arrocha não, capricha! Meu velho pai já dizia, meu filho, quem muito abaixa o fundo da galsa paré, que muito aperta, pouco abarca, e é melhor 50 do pouco do que 100 do nada. Chegando às 18 horas eu peço, bença meu pai que Deus já o chamou, bença minha mãe que também foi chamada. Nathanael, Deus que te abençoe, meu filho. Até amanhã, se Deus quiser, se Deus não quiser, estarei com Deus. O forró do Pé de Serra. O padre Francisco Fernandes comunicou, disse coisas bonitas. Ele é um artista, trabalhou bem. Brincou com você, fez um rádio alegre do jeito que o povo gosta. E amanhã ele estará de volta. Até lá e um abraço. Sim, 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 vou fazer tudo pra ganhar no... Na capital do sertão pernambucano, você sintoniza. A grande B.Y.M. CYI 793. 680 KHz. A rádio que todos ouvem. Avenida 7 de setembro, sem número. Bairro Jardim Maravilha, Petrolina, Pernambuco. Quero você ligado na alegria, em sintonia com nossa programação. Neste momento que começa, nossa próxima pração. Grande Rio, a rádio. A Grande Rio apresenta Clube do Cantador. Um programa dedicado à cultura popular, à cantoria de viola, à música e o entretenimento através da poesia, Clube do Cantador. Uma porta aberta para os poetas e apologistas. A tela é o polígono. Hora certa. Hora certa são 18 horas 5 minutos, 6 e 5. Estamos chegando, estamos chegando. Depois do forró de Chico Fernandes. Forró cheio de coisa boa, rapaz. Forró, autentica, música boa, mensagens, pegadinhas, telefonemos e tudo mais. Programa completo. E a gente segura agora o batente com o Clube do Cantador pela rádio, que o mundo inteiro está ligado. Grande Rio, grande Rio. Quem está no controle é Bruno Lucas. O homem é bom, o homem é espetacular. Para lá de bom, o cabo é talentoso mesmo, viu? É, tem também conosco aqui, Iranilde Adigar nos transistores. Adigar gosta das historinhas. Vamos contar uma nesse tanto aqui para ele e para a turma toda, né? Fátima Cordeiro vai buscar ali o chazinho que Mazin fez para nós. É, Chico Fernandes no comando da Grande Rio. E aqui na apresentação... Agora pensa no cabra bonito e multiplica por 50. Eita, coisa linda. Lindo todo. E agora eu quero agradecer aos internautas aí de mundo afora. A gente está também nas redes sociais. Um abraço a todos. Tratofeira, Alcione Dona Cecília, o nosso abraço. Grupo Venâncio, amigos, é Venâncio Neto. Conversei com ele hoje por telefone. É, pessoa para lá de boa. Gente boa, boa demais. Zé Venâncio Neto, grande empresário e amigo. Boa Terra, loja do Amigo do Campo. Expedita Mourinho, outro grande empresário. Grupo Matheus Reis. Alô, Matheus, grande empreendedor. Alta Elétrica Fernandes. Fico Lapial. Mandar aqui para o pessoal da Ouro Diesel. Busco Fábio Bino. Rica Flora. Armazém de Paraíba. Mundial Veículos. Um abraço a Gilson da Mundial. Del Chaparia. O carro bateu, virou. Procure Del Chaparia. Não bote massa em seu carro, né? Tem também conosco aqui, Bill do Inhame. Inhame é coisa boa. Tem proteínas, vitaminas, fibras, sais minerais e tal. E tem o bolo de Inhame, mel de abelha. Coisa primeira mesmo. Ele vende nossos produtos cosméticos, Bill do Inhame. Ali pertinho da caixa da Compessa, em frente à antiga Rio Náutico. Um abraço, Bill. Tem conosco aqui, Óticas Fernanda. Na Praça do Galo. Quando você faz logo sua consulta, você faz seu exame de vista e já compra o óculos ali. Mesmo é comodidade até umas horas. Um abraço, Dora, Roilson, Sheila, Jéssica. Um abraço a vocês todos. Prosperar Empreendimentos é um escritório imobiliário que tem loteamento nas Pedrinhas, Serra do Urubu, no Pedro Baiano e aqui na cidade. E tem o telefone 879-9147-2014. Cláudio, Érica, Antônio, Sandoval. Um abraço a toda turma aí do escritório. E Santana do Sobrado. Alô, Santana do Sobrado. O que você for comprar, qualquer coisa. Não importa o que você vai comprar. Vamos tirar primeiro no Sacolão, Armazém e Bazar Coelho. Sacolão, Armazém e Bazar Coelho. Lá tem de tudo. O preço é o menor. O preço é o menor. O atendimento é melhor. E tem de tudo lá. Serviço de mercadinho, açougue, verdurão. Tem também gás, chavão, oficina de motos, bicicleta, peças de paio, motos, bicicleta. Tem moldado, material de construção, produtos agrícolas, produtos veterinários. Olha que coisa demais isso que tem lá. Amigo Jaciel, olha o doido. Fale com o doido. E agora nós vamos atender Cartinha da Graça do Cimento. Eu quero dizer que hoje o atendimento só foi até 11 horas. Mas eu quero mandar um abraço a todos que estiverem lá no meu consultório. e amanhã o atendimento vai ser normal. Atendimento de 8 a 11 e de 2 às 4 e meia da tarde. Amanhã vai ser nos dois horários. Pode vir que eu amanhã estou atendendo. Já tem gente marcada para amanhã e você deve marcar também. Ou então pode vir direto que é por ordem de chegada. Tá bom? Mas vamos lá atender aqui, essa aqui, passo para essa e pronto. Aqui? É. Esse aqui é de Luiz Carlos. Mas não é Lulinha não, é outro. Lulinha, um abraço para você, outro xaraceu aqui. Luiz Carlos Lopes de Souza, ele mandou aqui da Vila São Joaquim Sobradinho. E o Luiz, ele tinha, ele tinha sinusite, sinusite. Além de sinusite, ele, ele disse que saía, ele veio quando saía furunco. Ele disse que quase toda semana era o furunco que saía nele. Doía que só o cão furunco nós mesmos, viu? E a agonia com a sinusite, ele vinha mais furunco, doendo que só o cão. Ele disse que dava febre, aquela coisa toda, era uma agonia. Mas nós fizemos o tratamento, ele ficou curado. Porque o furunco, na verdade, ele é provocado pela bactéria Estatilococcus. E essa bactéria, ela é resistente a meio-mundo de antibióticos. E matar bactéria com antibióticos é um erro grave. Porque não se mata bactéria com antibióticos. Tem que ter um remédio que carregue a bactéria do organismo. É, tire ela. Pronto. Então é isso aí, que expulse ela do organismo. Porque matar com antibióticos, se ela for resistente, pronto. Aí, não vale nada, né? E a gente fez o tratamento, ele ficou curado. E agora, tá aí, agradecendo. E agora, nós vamos tocar. Eu quero dizer para os senhores que na medicina natural, toda doença tem cura. Nem todas as pessoas têm cura. Não. Tem gente que não tem cura. Mas a doença tem. Todas elas têm. Agora, tem gente que, na hora que melhora, pronto, eu abandono o tratamento. Aí, quando aperto o sapato de novo, vai, vem. Quer dizer, uma dessas nunca tem cura, né? Tem outras que ficam se aconselhando para a internet, procurando o remédio que fulano se deu bem. Fulano disse que se deu bem. Ah, se fulano se deu bem, eu vou me dar bem também. Não é bem assim o negócio, né? Então, é o certo, o caminho correto é procurar os profissionais de saúde. Tá bom? Agora, meu caro Bruno, é o seguinte. Vou tomar um gole do chá que está me convidando aqui. Aí, o chazinho de Dona Mazinha. Hoje é um feriado, mas eu estou tomando a chá mesmo. Hoje, eu não sei, rapaz, não entendo os feriados do Brasil, rapaz. Eita, pai, esse pai está precisando de um conserto grande, porque dia de corpo de Cristo é feriado. Dia de corpo de Cristo, meu amigo. Tudo bem, o nascimento de Cristo, tá certo. Morte e ressurreição de Cristo, tá certo. Embora seja uma data móvel, mas eles fazem todo ano. Tá certo, sexta-feira, santo. Mas corpo de Cristo, meu amigo. A igreja inventa coisa e o governo... O governo referendo isso aí. E o povo é quem paga o pato, né? Cada feriado no Brasil são 40 bilhões de reais que deixam de circular. Eita, pai, danado. Vamos agora trazer, olha, eu estou com Lorival Pereira. Lorival Pereira. E vai cantar as canções hoje pra nós. Vamos trazer a primeira. Lorival Pereira do Ceará. Você, para mim, é uma joia rara. Seu lírio do campo, flor da prima fera. Ao sair de casa você fica triste. Mesmo demorando, você me espera. Seu jeito passivo parece uma santa. Se vendo agredida você via fé. Até no arco-íris tem o nome dela. A brisa quando passa trai o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela. E o coração dela cabe ela e eu. Se acaso um outro lhe jogar piada. Estando por perto eu me disconcente. Se pede rindo que eu não entre em pânico. E ao pé descendo eu paro e não entre. Porque sua voz é um tranqüilizado. E me tranquiliza por fora e por dentro. Até no arco-íris tem o nome dela. A brisa quando passa trai o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela. E o coração dela cabe ela e eu. Confesso que me rendo aos seus carinhos. Enquanto me sinto ouvindo a sua voz. Você conversando me leva à loucura. Quando a gente está debaixo dos lençóis. Quando tiver tempo eu vou pedir ao tempo. Que não roube o tempo que Deus deu pra nós. Quando tiver tempo eu vou pedir ao tempo. Que não roube o tempo que Deus deu pra nós. Até no arco-íris tem o nome dela. A brisa quando passa trai o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela. E o coração dela cabe ela e eu. O meu coração cabe eu e ela. E o coração dela cabe ela e eu. O meu coração cabe ela e eu. Eita coisa boa. Agora são 18 horas e 16 minutos. Mandar um abraço aqui a Jean lá em Patamuté. Maria Gonçalo, Otacilho, Otávio. A tropa toda ligada pessoal de Patamuté. Olha eu vou atender em Casa Nova no dia 12. No dia 12 eu vou atender em Casa Nova. Amanhã eu tô atendendo em Petrolina viu. Amanhã eu atendo em Petrolina. Agora dia 11. Dia 11 eu vou atender em Casa Nova. É 11 viu. Tá corrigido. Dia 11 é da manhã 8. Eu vou atender em Casa Nova. Agora dia 12 é em Curaçao. Dia 12 eu atendo em Curaçao. Na casa do dia de 15. Avenida dos Barulhos. 226. Pessoal do Colégio Imbraga. E no dia 13 eu vou atender em Françao. A loçana eu vou atender em dia 13. E a Françao é no posto de Gabriela. É. Bom, agora nós vamos falar do nosso produto Cosbets. Nós temos aqui o sabonete natural. Que hidrata o perfume e protege sua pele. Muito cheiroso. Muito bom sabonete natural. É líquido e muito higiênico. Tem também a loção natural pra limpeza de pele. Essa tira pano preto, pano branco, espinha, acne, cravo. É. Empinge e tudo mais. Deixa sua pele bem bonitinha. Tem o creme hidratante e o protector solar. Protector solar. É. Protege. Contra todos os que de queimaduras. E assaduras também. Tudo. É muito bom. É tudo que é natural. Tudo. Tem o resguremdecedor. O creme hidratante do mexedor, ele é pra tirar rugas, luz de expressão, estrias, ressecamento da pele. Quem não tem rugas vai usar pra não criar. Manter a pele jovem. E quem já tem, claro, vai usar pra, com o passar dos dias, vai a pele ficando bonitinha, mais jovem, acabando com as rugas, com as estrias e tudo mais. Tem o shampoo e o condicionador da Olor do Campo. Essa dupla é primeira, natural, pra deixar seus cabelos brilhando mais forte, cresce mais, tira a capa, se borreia. Deixa bonito mesmo. Então, você quer ter um cabelão bonito, use essa dupla aqui. É shampoo e condicionador natural da Olor do Campo. Essa é a primeira. Tem o perfume Olor do Campo. Diversa fragança, né? Tem diversa mesmo. Então, esse é o que eu uso. É o que eu uso. Eu vou ser... Ele é duradoura, apaixonante. Você usa, troca a embalagem por um cupom. Qualquer um desses que eu falei, você troca a embalagem por um cupom numerado. E vai concorrer a 5 mil reais. Neste mês, o sorteio vai ser do dia 26. Você tem que trocar até o dia 25 deste mês. Até o dia 25, você troca a sua embalagem. Pode ser da loção natural, do sabonete, do shampoo, dos cremes. Qualquer um embalagem dessa, você troca por um cupom numerado para correr um risco danado de ganhar 5 mil reais. Em vez de jogar a embalagem no lixo, você vai concorrer a dinheiro. Se você quiser vender esses produtos, é só ligar 879-8821-2414. 879-8821-2414. Ô, Neide aí do Bom Jardim, um abraço, Neide. Já pode vir pegar os produtos, viu, Neide? Pode vir pegar. Depois você já vê aí se pode vir amanhã, que dia que você pode vir pegar os produtos e já estão prontinhos para se levar. Tá bom? Manda aqui um abraço para todos os nossos vendedores. E agora vamos trazer Théônio Batista. Fala Théônio. Sei poeta, Nathanael Cordeiro. Clube do Cantador da rua da nossa grande rio. Aí o oferecimento. Plana especial familiar São Pedro. Cadeira de rodas, cadeira para banho, andador dobrado, moleta regulável, bengala e outros. Plana especial familiar São Pedro. Rua Estão de Santa Anacilha, 578 do centro. Centralina, 87-3861-1080. Ouro Dísel, a mais complexa retíquica da cidade. Retíquica de motores e bombas injetoras. A Avenida 7 de setembro, bairro do Preto, 3863-2M00. Organização dos amigos Moço e Fábio. A garantia que você procura. Mundial Veículos. E na Mundial Veículos você encontra carros novos e usados com as melhores taxas do mercado. Seu cadastro é aprovado em poucos minutos e a entrada é facilitada. O melhor lugar para você comprar o seu carro é na Mundial Veículos. A Avenida Noratuviana, 100-3867-7350. Vale com Gilson, Boa Terra. Influenço, amigos em geral. Vemenos, adubos, sementes, arame farfado, Boa Terra. O Amarão, Rio Branco, 7-6-5-3983-60-00. O nosso amigo é do Taburim. Autoelétrico Fernandes é precessante para toda a região das matérias Moura. Autoelétrico Fernandes. E foi ainda de peças e serviços, dividido em até 5 pagamentos. Na Avenida 770-228-3813-3105. O nosso amigo Ficom Lapial. O grupo Venancio. Construtora, colocadora de máquinas pesadas. Além de ter a primária entre máquina e máquina. O nosso amigo Ficom, 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 o nosso amigo Ficom e o nosso amigo Ficom. O nosso amigo Ficom, o nosso amigo Ficom, o nosso amigo Ficom. Alô, Cleidinha. Vamos mostrar pra você. Também aí no Avelar, tem Graça Rodrigues. E tem Júcio e Cleide, que gosta também das boas canções. Elieta aí, a Fran, né? Alô, Elieta. Aí, ontem eu cobrei a cota de Elieta, ela... Oxem, rapaz. Como é que você sabe que eu tava dançando? Eu tava lá dançando, viu? É, um forró aqui comendo no centro, ela tava dançando lá. E disse, assim, como é que você sabe que eu tava dançando? Eu desconfiei. Né, Luíro? Então, mas agora, nós vamos tocar mais uma, viu, Bruno? E eu quero oferecer aqui a Joana Andá, que é ali do Rio Corrente, gosta das boas canções. É, também Ana, aí em Casa Nova. Pessoal de Lagoa Grande, de Indormentes. É, Jaqueline Silva, Indormentes. Um abraço pra você. Todos que estão ligados na gente. Agora, Lorival Pereira, com mais uma. Eu vou sair por aí gritando Quem quer amor, 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 quem quer Eu tenho agora um grande amor pra dar Ao coração de uma grande mulher Se a esperança é a última que morre Eu não me esqueço de lhe esperar Não vejo a hora de encontrar você Se quiser do amor, eu vim pra te levar Me leva, amor Me leva daqui Me leva, amor Pra gente perder Me leva, amor Eu preciso ir Eu preciso ir